O Brasil não fez, eu jamais poderia me encontrar com um restaurante, um patro-estado, que diante de uma cena de tanto terror e violência, não agora faz tudo a melhor forma. Para mim, o poder da vida tem que se sentir. Já são nove dias e meios os ataques, e não foram único para voltar a ser a país dos turistas. Os turistas apaixonados e o tanto preocupados. A Paçoca já aprendeu a roncar, né, Paçoca? Pronto, missão cumprida, todos dormindo, né? Agora a mãe pode levar a bacia para o quarto. A segurança da Convenção do Clima, que começa na semana que vem. Mais de 100 líderes mundiais estarão aqui em Paris. Hoje, o ministro da Defesa, Jean-Yves Levinien, falou sobre o risco de um atentado com armas químicas. Ele disse que essa possibilidade é...